Rédia 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 Sei que não poderei viver sem ela É minha música Música única Música toda a ternura Isla de amor Quando estou a seu lado A vida é mais bela porque Ela, ela que me deu todo o seu amor Ela, ela que me deu um grande luchador Ela, ela que me deu todo o seu amor Ela, ela que me deu um grande luchador Música 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 Música